A Sabrina Carpenter tá tendo um ano, ó, dos deuses. Indicada pela primeira vez ao Grammy, com um dos álbuns mais ouvidos do ano, e agora com todos os olhos voltados à sua mais nova turnê, que já tá recheado de acontecimentos icônicos e de algumas polêmicas. Tem pai comprando briga com a Sabrina, tem celebridade aparecendo no palco com ela, tem programa de TV falando mal de algumas apresentações mais safadinhas, da loira e muito mais. Lembra do meu último vídeo sobre a Sabrina? Lá eu digo que ela tá gabaritando todos os tópicos pra se tornar uma diva pop mega, blaster, master, e ela continua nessa empreitada, e a gente tá aqui hoje pra falar sobre as novas movimentações na carreira dela. Quer entender o que tá acontecendo nessa tour polêmica da Sabrina Carpenter? Calma, eu vou te explicar tudo. Eu só vou me apresentar primeiro caso você seja novo por aqui. Olá, muito prazer, eu sou o Fefucaires, e você, quem é? Comenta aí, quero te conhecer. E esse é o Fefuverso, nosso mundo pop, onde a gente fala sobre tudo que tá acontecendo em Hollywood. Filmes, séries, tretas, polêmicas, bastidores e muito mais. Então se inscreve aí pra ficar por dentro das notícias. Se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. E agora sim, bora pro vídeo. A Short and Sweet Tour começou no dia 23 de setembro, um mês depois do lançamento do álbum de mesmo nome. E várias celebridades já apareceram por lá pra prestigiar o show da diva. Entre elas, nomes como Katy Perry, que até viralizou quando ela viu o John Mayer lá no show, Blue Ivy, Miranda Cosgrove, Kendall Jenner, Selena Gomez, Rachel Sinnott, Millie Bobby Brown, Christina Aguilera e muito mais. A gata tá colecionando presenças ilustres nessa turnê. Eu acho que a gente pode dizer que na arte que a Sabrina escolheu, ela é uma potência. Mas sabia que você também pode ser grande na área que você quiser? Pois é, pra isso você pode contar com a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC é a melhor instituição de ensino online pra quem quer estudar como e onde quiser. São mais de 150 cursos, incluindo de especialização, profissionalização e pós-graduações reconhecidas pelo MEC. É o lugar ideal pra quem quer pegar uma paixão e transformar ela numa carreira. E eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que sempre quis estudar, mas nunca encontrou o jeito ou o tempo certo de fazer isso. Que bom que a EBAC tá aqui. Além de ter a sua própria plataforma online cheia de atividades, eventos e palestras, a EBAC também oferece acompanhamento individual e personalizado pra cada aluno, com profissionais que já atuam no mercado de trabalho. Ou seja, você aprende com feedback também, tirando suas dúvidas, enviando suas lições, recebendo orientações. E pode confiar que o curso que você escolher, independente da área, vai contar com professores extremamente capacitados que também são profissionais daquele segmento. Você aprende com quem faz acontecer. E agora na Black Friday, a EBAC não tá economizando nas promoções. Ó, fica comigo só pra você não se perder no meio de tanta oferta. Primeiro, nessa última semana de novembro, todo o site da EBAC tá com um especial de dois cursos por um. Sim, você escolhe dois cursos e paga só o de maior valor. Segundo, falando em Black Friday, a EBAC reduziu o valor de vários cursos. Tem muita coisa em promoção. Terceiro, eles disponibilizaram um dos maiores cupons de desconto da história. Usando o cupom FEFO300, você tem, adivinha, 300 reais de desconto na sua compra. E sim, você pode juntar tudo que eu acabei de falar e fazer um megazord de descontos. Eu sei, o ano tá acabando, mas a sua vida não. A sua vida profissional pode estar só começando. Eu vou deixar o site da EBAC aqui pra vocês conhecerem todos os cursos. Clica no curso que te interessar, porque lá vai ter todas as informações sobre os professores, a grade curricular, a previsão de salário e muito mais. E lembrando que na EBAC você pode parcelar em até 36 vezes no boleto. Aproveita a Black Friday da EBAC, porque é só nessa semana. Obrigado, EBAC, por patrocinar mais esse vídeo aqui no canal e bora continuar. Voltando a falar da Sabreninha. Sim, muita gente indo lá prestigiar o show e eles sabiam que estavam dando in num espetáculo. A diva não decepciona. Só pra começar, o investimento dessa turnê é outro. Olha os figurinos dela, por exemplo. Os looks são todos trabalhados nessa referência dos anos 70, com camisola baby doll, com botinha, com lingerie. Mas o destaque mesmo fica pro body personalizado da Victoria's Secret. Cravejado com nada mais, nada menos que 150 mil cristais. Entendeu que a gente tá falando sobre dinheiro aqui? Uma produção de outro nível. Pois é, e os figurinos são só um detalhe do que faz aquilo ser um grande show. E é óbvio que agora eu tô falando das performances da Sabrina. E é nesse momento também que a gente começa a falar sobre as polêmicas da nossa Shakespeare com tesão. Da nossa poetisa, com a maior libido de 2024. E uma das performances que mais gerou polêmica foi a de Bad Cam, quando a Sabrina fica quase que a música inteira em cima de uma cama, e no final as cortinas se fecham mostrando só a silhueta dela com o cara. O que acontece em seguida fica pra sua imaginação. Nessa última semana, ela foi até um pouco além, aparecendo com mais de um homem na cama. Outra música que também deu o que falar foi Juno. Primeiro que antes de começar a performance, a Sabrina escolhe uma pessoa da plateia pra ser presa, por ser gostosa demais. E algumas celebridades que foram ao show já foram pegas pela polícia da Sabrina, como a Margaret Colley, de A Substância. E num Inception muito louco da cultura pop, a Sabrina até chegou a aprender o ator Marcelo Hernandes, que interpreta o Domingo, personagem daquela sketch da Ariana Grande, que faz uma paródia com o Expresso. É, o multiverso da loucura da Sabrina Carpenter. Mas esse não é o ponto alto da performance de Juno, esse é só o começo da música. O negócio esquenta mesmo lá pro meio da música, quando chega no trecho em que a Sabrina canta. Quer experimentar algumas posições safadinhas? Já tentou essa aqui? E aí ela corre pra frente do palco, assim, ela, um holofote e um sonho. E ela simula alguma posição que se faz na cama, se faz na hora H. E em todo show ela costuma fazer uma posição diferente, é um momento bem aguardado da torneia, o que a cabeça dela vai pensar dessa vez. E nessa última semana ela fez uma das poses mais polêmicas de todas, quando ela ajoelhou e simulou que tava fazendo o sexo oral. E só pra contextualizar, isso acontece porque na letra de Juno, ela diz que o cara pode transformar ela em Juno, do filme Juno. Ou seja, o cara pode engravidar ela. Então é uma música bem apaixonada, se é que você me entende. E por conta dessas coreografias do show, por conta dessas partes mais sexuais, a Sabrina tá recebendo uma chuva de críticas nas redes sociais, principalmente vindo de pais de crianças. Muitos comentários dizendo que ela era nojenta, que ela tinha se perdido na carreira, que daqui cinco minutos ela vai criar OnlyFans, porque só falta isso, muitas críticas. Teve até quem pedisse pra que ela começasse a se preocupar um pouco mais com o seu público infantil, porque muitas crianças acompanham ela e ela devia estar ciente disso. E essa discussão se tornou uma coisa tão grande, que saiu da internet e chegou na imprensa americana. Tem programa de TV usando isso como pauta. Esse foi o caso do programa The Talk, que é meio que um fofocalizando, sabe? Os repórteres tão ali discutindo, dando opinião e tals. E uma dessas conversas foi pautada por essa polêmica da turnê da Sabrina Carpenter. Será que ela tá passando do limite com essas performances? Será que o tanto de insinuações que tem ali é um pouco too much? É demais pra quem trabalhava na Disney até cinco anos atrás? Nesse caso, uma das apresentadoras ficou do lado da Sabrina e disse o seguinte no programa. Sabrina Carpenter tem 25 anos e acha que ela tá dando um show. E ela tem idade o suficiente pra dar o show que ela quiser. Cabe aos pais, que estão comprando esses ingressos, decidir se devem levar os seus filhos ou não a esse show. E de fato, se você for buscar pela discografia da Sabrina, você não precisa ir muito longe pra ver que nesses últimos lançamentos ela tem feito várias piadinhas de duplo sentido. Ou algum comentário com teor sexual bem safadinha. Isso não vem só desse último álbum dela. A gente vai se aprofundar mais nisso já já. Mas considerando o short and sweet, a gente já via umas insinuações mais sutis desde expresso. Não é como se você precisasse chegar na turnê dela pra descobrir que ela tá exalando sensualidade nessa era. Tanto é que alguns pais, inclusive, fazem o trabalho de casa e já sabendo do conteúdo do show, caso optem por levar a criança, impedem que ela veja todas as performances. Foi o caso da atriz Jenna Dewan, que foi acompanhada da sua filha, mas disse que cobriu os olhos dela nas performances mais quentes da Sabrina. Eu não sei o que eu penso sobre isso, sobre levar uma criança e ter que tampar o olho dela. Porque se você leva a criança num lugar onde você precisa ficar tampando o olho dela, talvez aquele lugar não seja o mais adequado pra ela estar pra começo de conversa. Não sei. Na conclusão desse vídeo eu dou mais a minha opinião. Vamos seguir aqui. Voltando a falar sobre o programa de TV que discutiu a turnê da Sabrina, há quem discorde dessa apresentadora, que ficou do lado da cantora. Como é o caso do outro apresentador ali, o Akbar Barra Biamila. Ele argumentou que já é mais velho, não conhece necessariamente os artistas que estão em alta hoje e não acha que é obrigação dos pais pesquisarem sobre os ídolos dos seus filhos. Nessa história, ele acha que a responsabilidade é da Sabrina, porque nas palavras dele, ela deve conhecer o público dela. Bom, a Sabrina respondeu essas críticas. E ela disse em entrevista à Time o seguinte. Eu cresci assistindo as performances de Britney Spears e Christina Aguilera no VMA, e pensando, eu quero fazer isso. Eu definitivamente enfrento o mesmo tipo de resistência do público. Ainda há mães que têm opiniões bem fortes sobre como devo me vestir. E a isso eu apenas digo, não venha ao meu show. E tá tudo bem. Se tem uma coisa que é aterrorizante, é subir num palco na frente de tantas pessoas e se apresentar como se fosse normal. Se o que te ajuda a fazer isso é a forma como você se sente confortável ao se vestir, então é assim que você deve agir. Esse último pensamento dela ficou um pouco confuso na entrevista, mas eu vou explicar. O que ela quis dizer é, caramba, já é uma trabalheira danada subir no palco e fazer uma performance. Se o que me ajuda nisso, se o que me dá confiança, é me vestir do jeito que eu quero, é usar uma roupa que eu acho confortável, é um jeito que eu gosto de me apresentar, e isso é o que me auxilia a estar no palco sendo a performer que eu sou, então eu tenho total liberdade pra isso. Porque é o que me ajuda a levar minha arte pra frente. E eu acho que outra resposta da Sabrina foi tornar esses momentos picantes ainda mais quentes no show. Por exemplo, não é de hoje que as posições de Juno são criticadas. Aí agora, nessa última leva de shows, ela fez a posição mais polêmica de todas. Como se dissesse, ok, estou vendo suas críticas, sei o que você quer dizer, não vou abaixar minha cabeça, eu vou continuar fazendo as coisas do jeito que eu acredito, do jeito que eu quero. Tá reclamando antes? Pois então reclame agora. E você sabia que foi graças a essa ousadia da Sabrina Carpenter que descobriram um esquema de corrupção nos Estados Unidos? Eu juro. Eu já trouxe aqui pro Fefoverso as polêmicas do clipe de Feather, lançado no ano passado, mas essa história teve uma atualização chocante. Diga-se de passagem. Só relembrando que o vídeo causou polêmica porque em uma das cenas, a Sabrina aparece dançando e festejando numa igreja, depois que ela matou todos os caras que estavam andando em cima dela. Na época, muita gente acusou a Sabrina de blasfêmia. E a própria igreja se posicionou contra o conteúdo do clipe e começou uma investigação sobre o padre que autorizou a gravação. Olha onde a gente tá chegando. Pois muito que bem, depois de um ano, essa investigação foi concluída e eles descobriram que o homem tinha feito transferências bancárias não autorizadas usando caixa da igreja, incluindo uma movimentação de 1,9 milhões de dólares pro ex-assessor do prefeito de Nova York, o Eric Adams. Agora, o padre ou ex-padre, não sei se alguém pode ser ex-padre, enfim, ele foi impedido de assumir qualquer supervisão pastoral ou função de governança dentro da igreja. E se tudo tava escrito nas estrelas? E se toda polêmica, e se todo caos foi o jeito da Sabrina de expor um esquema de corrupção que ela já sabia que tava acontecendo? Tava tudo aqui, ó. Ela já sabia que ia causar polêmica, ela já sabia que a igreja ia investigar e ela ia contribuir com a segurança da nossa sociedade. Tenho certeza disso. Não, mas brincadeiras à parte, eu tenho certeza em que, meu Deus do céu, ela nem imaginava bola de neve que isso ia virar. Alguns religiosos reclamarem, beleza, agora a própria igreja, brigar com o padre, investigar ele, descobrir coisas horríveis, fale sobre efeito dominó. Enfim, voltando a falar sobre a turnê. A Sabrina fez o último show norte-americano na semana passada e agora ela vai tirar umas férias, assim, da turnê, né? Porque eu tenho certeza que ela vai continuar trabalhando em outras coisas. Ela vai tirar uma mini férias, uns dias de repouso, e a turnê continua só em março de 2025, dessa vez na Europa. E num dos últimos shows em LA, apareceu uma mensagem de que o conteúdo tava sendo gravado. Então, é provável que a gente receba um documentário ou algum tipo de filme sobre essa turnê. E falando em filme, vale lembrar que no próximo dia 6 de dezembro, vai ser lançado um especial de Natal da Sabrina Carpenter com a Netflix, chamado A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter. E vai contar com várias participações especiais. Chapel Rowan, Tyler, Caliutes e muito mais. Agora, sobre toda aquela polêmica da Sabrina estar passando dos limites ou não, eu acho importante a gente ter em mente que a Sabrina saiu da Disney há um tempão. Ela vem construindo essa persona mais madura há mais de dois anos, desde que ela lançou o E-Mails I Can't Send em 2022. Prova disso é aquele improviso que ela fazia no final da música Nonsense. Ela sempre viralizava com as piadinhas de duplo sentido, e às vezes com algumas coisas bem explícitas. A própria Sabrina já falou mais sobre esse processo de amadurecimento dela. Ela conversou com a Rolling Stone, abre aspas. Quando eu era mais jovem, acho que quase me sentia pressionada a escrever sobre assuntos maduros, por causa do que as pessoas ao meu redor me diziam. Mas eu não fiz isso até sentir que era realmente autêntico pra mim. Ou seja, esse processo de amadurecimento foi uma coisa natural pra ela. Tanto é que ela saiu da gravadora que tava antes, pra lançar o álbum de 2022, conseguir trazer um lado mais íntimo, mais pessoal, porque pra ela tava na hora de fazer isso. Não foi só uma transição de imagem, de conceito. Era realmente uma transição pra ela, pra vida dela. Era uma mulher ficando mais velha, ficando mais madura. E mesmo que agora, no Short and Sweet, a coisa tenha ficado mais explícita, eu acho complicado dizer que é responsabilidade dela criar o filho dos outros. Será que os pais não precisam ficar um pouco mais atentos com o que o filho tá consumindo? E não é como se a Sabrina estivesse cometendo um crime também. Tem até um artigo bem interessante do BuzzFeed, dizendo que, apesar de exalar a sensualidade e usar lingerie no palco, a Sabrina consegue manter um público feminino muito fiel. A maioria esmagadora da plateia dela nessa turnê foi de mulheres. Poxa, é incrível que a Sabrina tenha essa confiança, essa liberdade sexual, essa autonomia, essa energia, mesmo sem apelar pra um olhar masculino. Pra um olhar que vai objetificar, pra um olhar que vai querer explorar aquilo de algum jeito. Ela continua performando pra um público feminino. Então, talvez o trabalho dela aqui seja importante, seja diferente por algum motivo. Eu não sei qual é a sua opinião. Eu, particularmente, não vi a Sabrina crescer. Eu não acompanhei ela na época da Disney. Eu só conheci ela depois de toda aquela treta com a Olivia Rodrigo, aí eu fui escutar as músicas, acompanhei todo o lançamento do E-Mails I Can't Send. É um álbum que eu acho impecável, incrível. Talvez melhor que o Short & Sweet. Ainda mantenho o E-Mails I Can't Send aqui em cima. Mas o meu ponto é, eu não acompanhei ela criança. Então, eu não sei se isso é uma coisa que as pessoas ainda veem nela. Será que tem muita gente que escuta o nome Sabrina Carpenter ou que vê um clipe dela e pensa que ali é uma criança? Uma mulher de 25 anos já? Que tá desde 2021, 22, cantando sobre coisas maduras? Não sei, a conta não tá batendo. Porque se você tem 12 ou 13 anos hoje, se você é uma criança, um pré-adolescente, que tá indo no show da Sabrina Carpenter, você tinha 8, 9 anos, na época em que ela começou a fazer música madura. Então, você já era uma criança em 2021, escutando coisa que não era exatamente pra criança. Eu não sei se os pais precisam ser mais vigilantes. Eu não sei se a Sabrina devia ter feito um anúncio, tipo a Zendeia. Olha, gente, a partir de agora, o meu conteúdo vai ser pra adultos. Não sei, precisa avisar uma coisa assim? Não é meio natural essa mudança? Não é meio óbvio o que aconteceu nos últimos anos? Acho complicado jogar essa responsabilidade nela também. Ela é uma artista fazendo arte, uma mulher de 25 anos. Eu não tô muito nessa ideia de que se você fez uma série infantil na vida, até os 30 anos você vai ter que conversar com o seu público. Olha, pré-adolescentes. O que eu vou dizer agora é mais 18. Não sei, é um assunto polêmico com certeza. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Sendo bem respeitoso, por favor. Não quero brigas, quero viver em paz com todos. Mas essa é a confusão acontecendo na turnê da Sabrina. Você tava sabendo dessas polêmicas? Nossa, pra mim, nessa última semana só deu isso no Twitter. Todo mundo repostando os mesmos vídeos e gente falando, que absurdo, essa mulher tá passando os limites, né? Ela precisa pensar que tem um público menor de idade. E outros falando isso, diva, faz o que você quiser, tem a sua liberdade aí em cima do palco, você é uma mulher de 25 anos e se joga. Então eu vi os dois tipos de reação. Por isso eu quis trazer esse tema pra cá. Enfim, comenta aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no FFVerso. Vai me seguir nas redes sociais. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.